Quando eu chego do trabalho A minha nega também trabalha, dá um duro danado pra me ajudar Quando a nega chega em casa, faz a janta, toma banho e vai deitar Quando eu chego também faço o mesmo, para não perder o clima Acordo ela e lhe dou um beijo, me deixo em cima Quando eu chego do trabalho, muito cansado, acordo a mulher Me deixo em cima, me deixo em cima, em cima da cama Quando eu chego do trabalho, muito cansado, acordo a mulher Me deixo em cima, me deixo em cima, em cima da cama Todo dia é a mesma coisa, ela me adora e me quer bem Não é à toa que também a quero, com nós dois não há mistério, nem porém A nega me ama e dá carinho, me chama de fofura, diz que eu sou o pão Se tenho problemas, ela me anima e na hora certa, me deixo em cima Quando eu chego do trabalho, muito cansado, acordo a mulher Me deixo em cima, me deixo em cima, em cima da cama Quando eu chego do trabalho, muito cansado, acordo a mulher Me deixo em cima, me deixo em cima, em cima da cama A minha nega também trabalha, dá um duro danado pra me ajudar Quando a nega chega em casa, faz a janta, toma banho e vai deitar Quando eu chego também faço o mesmo, para não perder o clima Acordo ela e lhe dou um beijo, me deito em cima Acordo ela e lhe dou um beijo